Essa câmera tá em mim, diretor? Tá. É? É em mim ou em mim? Em mim? Tá bom, diretor. O senhor falou, tá falado. Então vamos lá, então, uma vez. Ai, quanta palhaçada. Vamos, né? Porque tem o D aqui. Inclusive, outro dia eu discuti com o rapaz. É, mas é, tem o D. Falei, filho, dê aí. Porque tem o D. É grande. Você fala grande cânion? Animal. Foda. Tá gravando tudo essa palhaçada, né, diretor? Depois sai palavrão, o vídeo bloqueia vídeo, desmonetismo, que ela ganha uma fortuna. É, ela ganha uma fortuna, diretor. O senhor vai ficar permitindo esses palavrões, mas vai perder todo esse dinheiro. Fazer o quê? O último vídeo deu uma super fortuna de 3 centavos de dólar. Dá pra comprar meio pacotinho de orégano. É verdade. Ai, quanta bobagem. Fala, galerinha do canal da Cigar 019. Sejam todos bem-vindos a mais um super vídeo repleto de convidados e lançamentos. Vocês querem saber mais sobre Diógenes Poentes e Grã-Amazônia? Acomode-se em seu controle, né? E vem com a gente, porque hoje o vídeo está sensacional. Certo, diretor? Certo. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda a vinheta pra nós. Bom, galera, então estamos aqui com o Luiz da La Casa. Luiz. Como é que está, Tiagão? Prazer em tê-lo aqui em nosso canal, finalmente, né? Como diz o Tiago, sensacional. Vou pedir pro Luiz explicar um pouquinho do que é a La Casa, Luiz. Maravilha. O pessoal sempre ouve falar das cases e tudo mais, mas a La Casa não é só case. inclusive este ambiente que está aqui é o mais novo espaço da La Casa que foi inaugurado recentemente, né? Exatamente. Nós temos tabacaria já há praticamente sete anos, né? Começamos pequenos com um quiosque, abrimos loja, uma loja maior no shopping e em janeiro desse ano abrimos esse espaço aqui no Vale dos Vinhedos, aqui no coração da Serra Gaúcha junto a vinhos e uma infinidade de outros produtos e com espaço pra degustação, com espaço pra realmente harmonizar o charuto, algumas bebidas, um cardápio que pode acompanhar muito bem esse momento e estamos aí agora com essas duas casas, né? Com charutos, cachimbos, enfim, uma infinidade de produtos de tabacaria e agora nesse novo endereço que vai perpetuar por muito tempo. Eu preciso fazer uma coisa, Tiago. Eu preciso dizer calma, 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 diretor! Se você não tem onde transportar os seus charutos e aí vocês já conhecem todo o estado. Sensacional! Luiz, obrigado mais uma vez. que espaço fantástico, meu! Se você vier aqui a Bento Gonçalves, região Caxias ou até Porto Alegre, dá um pulinho aqui, vem conhecer que o espaço é sensacional, vale muito a pena e, cara, Vale dos Vinhedos, é um lugar fantástico, vale muito a pena vocês conhecerem mesmo, certo? Bom, vinheta rolada e hoje temos a honra de ter três convidados aqui, três convidados super especiais, duas pessoas que eu já conhecia intimamente e a terceira pessoa que está presente aqui, novidade pra todo mundo aqui, todo mundo vai conhecer essa pessoa que estamos falando. Mas antes de continuarmos aqui, aquele pedido de sempre que se inscreva no canal, compartilha com os amigos e amigas, porque a galera vem aqui, diretor, e assiste os vídeos e não se inscreve. Qual que é a graça, diretor? Aí não ajuda a gente. Aí não ajuda, né, diretor? Aí não ajuda. Aí fica difícil, né? Não deixa like, aquela coisa toda, né? Tem que ficar pedindo todos os vídeos, coisa chata, velho, eu vou falar com você. Então, se inscreve aí, compartilha com todo mundo, deixa o seu like, porque se você der dislike, ninguém vai saber. Então deixa o like, assim que faz dúvida, diretor. Melhor, né? Fica aparecendo o número. Bom, hoje temos a honra de termos a mesa aqui pro meu querido Diógenes Coentes. Tudo bem? Fazia tempo que o senhor não aparecia por aqui, né, senhor Diógenes? Estava meio sumido, né? O senhor sumiu, né, Diógenes? Somou o vecinho e a gente não se vê. Pois é. O senhor fica lá em Araraquara, soma de todo mundo. Se não for lá, ninguém vê o Diógenes, né, Diógenes? É assim, mais ou menos, né? Mas temos novidades que nós vamos falar aqui hoje, né? Hoje vale a pena a viagem. Finalmente o senhor foi pra Bahia, né? Fomos pra Bahia, junto com minha esposa, Patrícia e a Andrea da Gran Amazônia. sensacional. Vamos falar do lançamento, mas calma, tudo ao seu tempo. Vamos falar bastante aqui sobre lançamentos. Essa primeira vez, The Diógenes Coentes and Gran Amazônia lá na Bahia, finalmente, estavam presentes no Festival Origins, mas tenho que agradecer aqui também Patrícia, ela que dificilmente aparece, viu, diretor? Ela detesta aparecer em vídeos, mas a gente faz questão, né, Patrícia? É, verdade. Hoje me convenceram. Tô vencendo a vergonha. Obrigado por você ter vindo, participar aqui com a gente. É super importante a sua participação, porque agora nós vamos mostrar quem realmente manda, né, Dior? Ah, eu que agradeço. Sempre mandou, né? Dizem que eu sempre mandei, mas há controvérsias. Obrigado, Patrícia, por ter vindo. Vieram lá de Araraquara aqui, diretor, pra participar com a gente. Isso é muito legal. E a novidade fica por conta da Andréa, da Gramazônia, que vai contar um pouquinho de como essa história, parceria com o Diógenes. Estou super curioso que farei várias perguntas aqui. Mas obrigado pela primeira vez aqui em nosso canal. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço, Tiago. E agradeço a eles, né, por terem trazido a gente, e eu, e vai ser incrível, eu vou contar um pouquinho dessa história. Fantástico. Não tá tímida não, né, Andréa? Tô, tô. Tá tímida? Tô, tô muito bom. Vamos ter que romper uma barreira aqui hoje. Já caguejei aqui, né? Fica tranquilo. Aqui é só um bate-papo super tranquilo, super informal. O Diógenes já é craque, né? É, Diógenes. Já é super requisitado, né, Diógenes? Tá aparecendo todos os canais aí, famosão, né? Tá dando autóxico já, né, Diógenes? Boa. Mas, gente, obrigado. Tô super contente de ter todos vocês aqui, pra gente bater papo, falar sobre lançamentos, que temos bastante coisa aqui pra conversar hoje. Mas eu queria começar pelo Grã-Tá. Pelo Grã-Amazônia. Podemos, Diógenes? Autoriza? Autoriza disso. Então, Andréa, eu queria saber como surge, como vocês chegam até o Diógenes. Conta um pouquinho pra gente essa história. Eu trabalhei na floresta amazônica, 20 anos, morei ali no Acre, trabalhei lá. E, por volta de 2012, eu resolvi voltar, né, pra São Paulo, que eu sou daqui. E eu queria fazer alguma coisa pelo Estado, né, pra ajudar a economia. E, na verdade, pensei em outros produtos, não pensei no tabaco, já conheci o tabaco, né? E já utilizava o tabaco de lá e aquele cheiro que lembrava charuto, né, que eu via as pessoas na rua usando, né? E era muito interessante, mas ainda não tinha pensado no tabaco em si. Eu falo que foi o tabaco que me escolheu, que, por volta desse 2013, 2014, eu tive, assim, duas noites sem dormir que tava assim, faz um tabaco, um charuto com o tabaco do Acre, faz um charuto com o tabaco do Acre. Enquanto eu não mexi, vinha as inspirações de falar com tal pessoa, né, outras pessoas e como que a gente vinha a inspiração de como a gente iria fazer essas coisas e ligar pra tal pessoa. Então, a gente começou a dar os primeiros passos ali naquela época, né? Só que depois eu tive uma filha e já quando ela tava um pouquinho crescidinha, tive mais duas noites de insônia, né? Vamos colocar isso em prática. Já, nós já tínhamos a folha, né? E, então, um amigo em comum falou, nossa, eu tô fazendo um trabalho pra uma fábrica em Araraquara, né? Uau! E eu já tinha feito um Google e nesse Google tinha, me mostravam que tinha uma fábrica em Boituva. Eu falei, eu vou lá em Boituva, né? E esse amigo falou assim, nossa, tem um cubano maravilhoso aqui em Araraquara, ele acabou de montar uma fábrica, gente, eu preciso ir lá. Só que eu ainda não tinha falado pra ele que eu tinha esse projeto do Charuto. Eu falei, você me leva lá? Ele falou, leva. Né? Então, vamos. E daí surgiu essas duas noites aí sem dormir, que você tem que ir, que, né, vamos botar esse negócio pra acontecer. E eu liguei pra ele, então, vamos. Ele, vamos, tá tudo certo, tá o dia e fomos e já fizemos os primeiros testes em 2019, né? Foi 2019 até 2020, o Diógenes ajustando o blend e a gente melhorando algumas coisas da folha. E chegamos a esse blend do robusto, maravilhoso, do Grã-Amazônia, né? E a gente tem um orgulho muito grande porque o ponto principal, a gente ajuda a economia, só que a gente gera renda na floresta. Que legal. Né? Então, assim, qual que é o Acre, a Amazônia, é assim, não tem recurso, não tem indústria, entendeu? Então, é difícil. Então, se a gente não gera renda, que nem aqui, se não gera renda no campo, tem aquela, que aconteceu algumas décadas atrás, o êxodo rural, né? Daí lota as cidades e lá acontece a mesma coisa. Se não tem renda na floresta, com produtos, sem precisar desmatar a floresta, eles vão para a cidade, né? E fica todo mundo sem desempregado na cidade, é fome, né? Porque se você está na floresta, você tem uma caça, né? Você tem um rio que pode te dar um peixe, você tem terra para plantar, né? Mas eles precisam também de dinheiro, porque eles precisam comprar um remédio, eles precisam de uma roupa, eles precisam de combustível para cortar, para fazer uma casa, para fazer uma ferramenta, alguma coisa, né? Então, eles precisam também de dinheiro. Então, esse é o grande desafio que a gente tem hoje, em estados que tem uma floresta, a gente conseguir gerar renda, né? Então, assim, o tabaco gera renda sem desmatar, né? Então, já era uma tradição, né? Ali da região, fazer esse tabaco, né? A gente foi ajustando ele para o charuto. Que legal, que legal. Só que, antes de continuar, Jorge, eu estou sentindo foda de alguma coisa, tá? É. Vamos começar, então, pelo lançamento de Andréa, um touro boxpress. Eu vou tirar aqui dessa sacolinha mágica. Tem várias coisas aqui que a gente vai conversar. de ógenes. O cartãozinho da Gramazônia. O senhor está guardado aqui, tá, diretor? Fica tranquilo, tá? Não vou levar você embora, não. Fica tranquilo, porque tem que pagar de alguma forma, né, diretor? Porque o dinheiro está escraço, você sabe, né? Estamos chegando Natal, aí em janeirão tem os IPVA e IPTU da vida. Sabe como é que é, né? Esse aqui é super especial. Mas no vídeo eu vou mostrar o mais especial ainda. Vai aparecer só por foto, que ele está guardado em casa. Mas aquele lá é... Aquele ninguém tem, né? Aquele ninguém tem. É verdade. Não, foi feito para o Brasil, né? Aquele ninguém tem. Foi feito para a tua patroa. Exatamente. Para a diretora. Para a diretora. Para a diretora. Exatamente. Aliás, foi onde tudo começou, né? Exatamente. Mais ou menos ali. Mais ou menos ali. É, lixo. Ela foi um baixaduto. De vez em quando ela dá umas pitadas. Mas ela gosta, sim. E até resumindo aqui, estávamos lá na fábrica, em Araraquara, churrascão rolou e tal, de hoje, espera aí que eu vou fazer um negócio. Ele foi lá e fez um culebra, mas um negócio, assim, especial. Vai aparecer na tela para vocês. Eu vou tirar uma foto lá. Que capricho. Desculpa, mas aquele só eu tenho. Só tenho você. Só tenho você. Eu and minha diretora. Beijo, meu amor. Thaís. Maravilhosa. Beijo, Thaís. Thaís, cuida isso que o Tiago é perigoso. Ela cuida muito bem, inclusive, desse charuto, rapaz. Mas vamos lá. O senhor quer degustar o quê, senhor Diós? Eu vou degustar um filósofo. Um filósofo. Junto, a Andrea vai degustar. Eu vou de touro. Vai de touro. Boa tarde. Dona Patrícia vai. Eu vou de filósofos, que eu trouxe. Mas é que eu posso fumar de tudo. Eu fumo um filósofo, eu fumo também um... Vou te dar um presente, então, Diós. Obrigado, meu amigo. Mas vamos lá, então. Vamos acender. Vamos fazer o seguinte, diretor. Vamos acender, cortar, enfim. Ou quer dizer, cortar e acender. Porque senão não dá problema, né, diretor? Tem a ordem correta aí. Vamos cortar, acender e a gente já volta. Não saia daí. Começamos novamente, Ador. Voltamos, diretor? Voltamos. O microfone está dando aquela... Daquele jeitão. Daquele jeitão. Sensacional. É. Bom, então voltamos agora, devidamente acompanhados pelos nossos charutos, né, Diós? Certo, André? Todo mundo fumando Patrícia, agora todo mundo degustando o seu charuto. Porém, nós vamos voltar com o André, que cortamos indelicadamente, né, diretor? Para a gente poder fumar o nosso charutinho. Temos aquele corte aqui. Então, André, vamos falar um pouquinho sobre o que é a plantação, como que funciona. Até para que a pessoa entenda a questão de produção. Como que é deslocamento? É fácil chegar na plantação? Facinho. Quando a gente fala floresta, ela é dos locais mais longínquos da floresta mesmo, tá? Lógico que se planta o tabaco em qualquer local do Acre, até se a gente botar uma terrinha aqui, a gente consegue, né? Mas a gente está falando das terras com os melhores terrois, né? Que a gente descobriu, que internamente a gente já sabia, né? Então, são os locais mais longínquos. Então, o que a gente faz? A gente, estando lá no Acre, não numa capital, já no interior, a gente pega ou um avião, um monomotor, né? Viaja aí mais de uma hora, tá? Ou dias de barco, né? Ou a gente pega esse monomotor, desce numa localização e ali a gente ainda anda 12 horas de barco. Nossa senhora! Então, é bastante, é floresta, floresta mesmo, é floresta densa, onde a gente tem aos redores indígenas, tá? Na grande comunidade indígena de várias tribos, tá? Só que quem planta não são indígenas, tá? São ribeirinhos. E que alguns ribeirinhos que ainda tentam sobreviver da floresta, né? Que legal! Porque também lá tudo chega muito caro. Ah, imagina! Lá chega muito caro as coisas, né? Todos, tudo, tudo. Até o combustível é o triplo de preço que a gente paga, né? Porque desloca até lá de barco. Então, pra eles também é um custo de vida alto, né? Sim, e outra, até pra deslocar todo esse tabaco do meio da floresta pra que isso seja despachado pra São Paulo, por exemplo. E aí, diretor, o pessoal fala Nossa! Por que que custa caro esse charuto? Tá vendo? Tudo tem um porquê, né, diretor? É, imagina só toda a mecânica pra você tirar, colher o tabaco e sai do meio da floresta e pega rio e, meu Deus do céu, gente! Então, tudo tem um porquê, certo? E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica. Diógenes, quando você recebe esse tabaco, quais são as primeiras impressões que você tem dele? Porque é um tabaco um pouco difícil. É um tabaco diferente. Até o modo de fermentação tem todo um processo diferente, né? Como que, ao receber, você pensou no blend? Deixa eu te explicar uma coisa porque, ao princípio, muita gente se estranhou. Ao princípio, até não fomos tão felizes com os primeiros charutos. Ele é um tabaco muito diferente. as primeiras características Andréa diz pra mim. É bom saber que eu não faço o blend. Andréa e eu fazemos o blend até chegar a um acordo. Olha, acho que gostamos, acho que assim está bom. Mas, mesmo assim, nós dois nos surpreendemos porque inicialmente foi feito como se faz um charuto tradicional. Mas não deu. Ele é um tabaco diferente. Ele é um tabaco que a mescla que se faz tem que ser diferente e para poder dar certo. Então, já peço desculpa aqui aos que, aos que, ao princípio, tiveram algum problema com o charuto. Hoje, já é difícil de encontrar esse problema. mas é um tabaco que sai fora de todos os padrões. Em sabor, em aroma, em textura, em oleosidade, em tudo. Então, você... Nós tivemos que aprender, né, Andréa? Sim. A fazer esse charuto. Aí, é a responsabilidade por qualquer erro, toda minha. Mas nós tivemos que aprender a fazer esse charuto. E hoje está sendo... está sendo muito bom. E o interessante é que ele é um charuto também fora do comum. O sabor, o aroma, até para os apreciadores, sua harmonização talvez seja um desafio, né? Porque ele é um tabaco fora. Fora dos padrões mundiais. Eu acho... Eu já fumei muitos charutos. Eu nunca fumei um charuto parecido. Sim. E... Quando a gente falou nós temos que conseguir fazer esse charuto, foi um desafio para nós, como fábrica, um desafio para Andréa, porque o objetivo dela é ajudar. Então, eu sempre falei, por trás desse charuto há um... há um fator social. Ela tem um interesse social de ajudar aquela comunidade. Então, tem que dar certo. Sim. Tem que dar certo. E eu convido quem não experimentou ainda, experimente. Mas experimente com outra cabeça. Veja que você está fumando algo diferente. Exatamente. Veja que você está fumando uma coisa que não é comum. Então, o que eu digo sempre, às vezes, localmente, a gente fica estranhando bem depois os gringos, vamos chamar assim. Eles querem tudo, então, depois que eles dão valor lá fora, aí, começa a faltar aqui dentro. Mas vai acontecer, né? Então, experimente com outra cabeça. Não veja ele como um charuto comum, porque ele não é um charuto comum. Ele é um charuto que tem um preço um pouco mais caro, muito justificado. a logística dele é totalmente fora do comum. Sim. O lugar onde ele se planta é um lugar muito longínquo. É uma coisa, assim, dá uma bela história falar sobre esse tabaco. será que, de repente, vamos fazer uma expedição lá para a plantação? Eu sou louco, por ir lá. Ah, eu sou louco. Registrar tudo isso aí? O senhor vai também, diretor? Bora? Vamos. Fazer uma visita nas Amazônias lá, nas onças-pintadas, essas coisas, nem sei se tem isso aí, diretor. Tem. Tem, tá vendo? Tem. Tem. Tem até que o nego falou que tem até girafa na selva. As coisas absurdas. Mandreia, hoje temos quatro bitolas em linha, né? Temos quatro bitolas. Inclusive, a senhorita está degustando o lançamento mais recente, né? Que é o touro box-pressed. Fantástico. E, questão de blen, todos eles têm o tabaco da Amazônia, né, Edilson? Todos têm o tabaco da Amazônia, então, o que muda de um teatro para outro a vitola, ela vai fazer que o charuto seja mais encorpado, menos encorpado, mas a Andrea tem um blend que a caracteriza. A grana Amazônia tem seu blend que é a característica dele. Amanhã pode haver outras. Legal. Robusto, esse é o touro que é o mais lançado, o mais recente. O recente, ainda não está na sabacarinha. Ainda não está. Ainda vai chegar em dezembro. Legal. E o Cervantes, né, que foi o nosso último lançamento. Esse aqui é maravilhoso. Diretor do céu, esse charuto aqui tive a oportunidade de degustá-lo, inclusive, agora aqui, pessoalmente, muito obrigado pela carta que vocês me enviaram. Chorei, Diógenes, de verdade. Eu só não pude registrar, porque ia passar vergonha. Mas muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram com a gente ali. As palavras foram, meu, muito legais, de coração. Pessoalmente aqui, agradecendo vocês. e é legal ver essas propostas diferentes no mercado, né? Até comentei isso no vídeo que eu gravei com o Lorenzo há pouco tempo atrás. Coisas diferentes sendo lançadas no mercado, né? Não lançar por lançar. Cada um faz o que quer e está tudo bem. Mas, na minha opinião, justifica o lançamento quando é algo diferente, algo que vem para ser diferente. para somar. Eu acho que é uma folha que vem enriquecer o repertório do tabaco brasileiro. Uma folha que ninguém se importava, né? Quase todo mundo conhecia, já tinha ouvido falar, mas ele vem com essa riqueza de sabores, de aroma, e vem brasileiro, né? Exatamente. E é brasileiro, né? Vem enriquecer esse nosso repertório brasileiro de tabaco. Exatamente. Cara, parabéns. Parabéns mesmo, André. Acho que o trabalho que vocês vêm fazendo eu acho fantástico. Mas, diretor, o senhor está percebendo aqui, diretor, que tem uma pessoa que está quietinha. Ai. Não abre a boca, está ali na dela. E eu quero saber da senhorita que também está degustando. Você está degustando um diógenis. Sim. Mas também participou um pouquinho desse processo todo. Qual a importância, Patrícia, de ter tabacos diferentes sendo utilizados em charutos hoje no Brasil? Ah, eu acho que isso é muito importante, né? Isso enriquece o mercado, né? Traz uma perspectiva e uma projeção, né? Não só para as fábricas, mas também para o consumidor. porque as novidades, ela ajuda não só as fábricas se projetarem para o mercado, mas também aos consumidores que vão ter uma variedade para consumir, né? Porque sempre você trazendo as coisas novas, você consegue atrair o público e você vai diversificando, né? Então você ter um tabaco da Amazônia que é um tabaco tão rico em sabor, em aroma, que é uma novidade, eu acho que é uma experiência única e que tem que ser realmente explorada, né? Fantástico. Então eu acho muito bacana. Quanto mais novidade a gente tem, mais o consumidor é que ganha com isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, diretor, eu vou puxar mais um assunto aqui rapidamente, só que vai ser no próximo bloco, você vai sair daí? Claro que não, a gente já vai voltar. E agora eu quero trazer um assunto à mesa aqui, vou começar pela Patrícia porque falou pouco, mas ela vai continuar falando aqui. Patrícia, Festival Origens, primeira vez, e aí? Como foi? Conta pra gente como foi estar no Festival Origens pela primeira vez? Ah, foi realmente a primeira vez, oficialmente, lá, e foi muito bacana a nossa participação, a gente teve na primeira noite, a noite de abertura, nós, a Diógenes Poentes e o Grã-Amazônia, e aí lançamos dois produtos que já estão aí chegando no mercado, o Filósofos, que é esse que eu estou fumando, que vem nesses lindos tonéis aí de... Diretor, dá uma focada nesse belíssimo tonelzinho aqui, que o Diógenes vai mostrar pra vocês também o que tem dentro, então vamos falar um pouquinho também de como foi concebida a ideia, que é muito interessante, e ele foi lançado no festival, então, né? lançado no festival, então, assim, disputadíssimos estão esses tonéis, e então a gente lançou lá, e também os Culebras, né? Que está sendo, né? O primeiro Culebras produzido no mercado nacional, né? E pra nós foi uma uma grande expectativa, e logicamente a gente adorou estar lá, fomos muito bem recebidos, tanto pelos nossos queridos companheiros fabricantes, também pelos clientes que participaram também do festival, então, foi uma harmonia muito bacana, a gente adorou, e pretendemos voltar aí o ano que vem, se Deus quiser, e continuar aí participando, né? A ideia é essa. Que legal, fico feliz de você, de ver vocês estarem presente no festival, isso é muito legal. Você já tinha ido pra lá, André, ou não? Nunca. Primeira vez também. Foi a primeira vez? O que você achou do festival? Ah, eu achei incrível, eu achei legal, é um momento, assim, de confraternização, que o pessoal, aí, troca as experiências, eu achei incrível, foi a primeira vez, agradeço o convite do Diógenes e da Patrícia, não esperava ir nesse primeiro festival pós-pandemia, mas achei maravilhoso, achei incrível. Fantástico. Eu vou que a gente conversa com o público, Exato, exatamente isso que eu ia perguntar até pro Diógenes. Você também não tinha ido nenhuma vez pro festival, né, Diógenes? Não, eu não tinha ido. Esse contato que as fábricas têm com o consumidor, como é que você enxerga isso? É excelente, porque o consumidor é um pouquinho, às vezes, te desmistifita, né? Às vezes, os produtores parecem que estamos tão distantes do público, e já estamos, né? Cada um tem sua fábrica em algum lugar, e o consumidor às vezes tem ideia de que, não sei, como será, como nós seremos. Somos super abertos ao relacionamento com o público, gostamos deles, gostamos de interagir com eles, gostamos de saber o que eles pensam do nosso trabalho, e que nos digam também que eles gostariam de... que nós podamos fazer de melhor. Então, essa é a oportunidade, quando você tem essa interação, essa oportunidade de escutar críticas, elogios, ideias novas, eu acho que isso deve acontecer cada vez mais. Inclusive, eu quero aproveitar para falar aqui que a nossa fábrica, que foi uma fábrica que foi feita para visitação, ela vai voltar novamente a ter as visitações, já com um esquema mais fácil, com mais frequência, porque a pandemia não se atrapalhou muito, né? Sim. Então, a gente ficou meio perdido em como fazer as coisas. Para o ano que vem, nossa fábrica já está tendo... fazendo um projeto de receber aos nossos clientes de uma maneira mais... Informal. Mais informal, mais descontraída, mais divertida, e poder oferecer tudo o que nós podemos fazer na fábrica. Que eles vejam como nós fabricamos o charuto, que eles aprendem a fabricar o charuto, que eles aprendem como são... como é a... inúmeras variedades de blends que se pode fazer com as folhas de tabaco, inclusive, porque não fazesse os próprios blends, né? Então, estamos volando esse projeto para o ano que vem. Quem não conhece, por favor, coloque na agenda para conhecer, porque é uma experiência muito legal. Está aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, está pertinho de São Paulo, facinho de chegar. para quem não teve a chance de conhecer, porque é muito legal. Quantos funcionários já hoje, Diógenes? 25 funcionários, e aí você vai ter a experiência na Grã-Amazônia de hoje nas puentes, tá? Porque a Grã-Amazônia é... ela também é quase uma microfábrica dentro da nossa fábrica. Então, existe a experiência na Grã-Amazônia, existe a experiência de hoje nas puentes. Que legal. E é muito, muito bacana. Eu só queria ficar abandonado lá na fábrica, diretor. Tem lá um umidorzinho, tem lá meia dúzia de charuto lá, diretor. Deixar lá com um cortadorzinho maçarico na mão, é... Putz, só esquece. Fico lá dois anos tranquilamente. Só vai precisar levar um pratinho de comida todo dia. Mas, quem não conhece, vá conhecer, porque é muito legal, vale super a pena, e sem contar o lounge de que tem lá no fundo. Sim. Super agradável. Meu, vá que vale muito a pena. Mas, Deógenis, quero saber mais sobre esse belíssimo produto que está aqui à mesa. Conta pra gente de onde surgiu a ideia, como começou, como foi desenvolvido. Bom, a ideia já vinha há algum tempo, nós vinhamos maturando a ideia de fazer algo muito diferente. nós comprávamos nos tonéis de 200 litros de Bourbon e nós acomodamos os charutos feitos dentro dos tonéis deitados, porque tem gente que já me perguntou, mas como vai? Você deita os tonéis e acomodam os charutos. depois de um ano, esses charutos estiveram lá dentro escondidos na fábrica. Por que escondidos? Porque vai muita gente e nós não queríamos falar. Depois que esses charutos saíram do tonel com um tanueiro, essa palavra é difícil, da cidade, nós mandamos fazer essas barricas. e por isso tem um número limitado de 50 barricas. Então, vai haver outra experiência para o ano que vem, já não é mais secreto que essa experiência vai ser feita, mas estamos vendo se vamos fazer em Bourbon algum outro tipo de bebida, né? Aí, até porém, aceitamos sugerências, sugestões que podamos fazer. Corrigindo, 50 não, 60. 60 barricas, desculpa. Já levou, já guardou 10. Já guardou 10. O engraçado é que acabaram as barricas. Acabaram as barricas e já foram reservadas, mas vamos fazer mais. foi um grande sucesso, uma surpresa para nós e um trabalho maravilhoso, né? Sim, com certeza. E quantos charutos vem dentro de cada barrica? Dentro de cada barrica vem 15 charutos, 15 charutos e um desses charutos tem um pergamino com um poema feito por um poeta e filósofo da cidade e cliente também, muito amigo nosso, que ele soube do projeto, ele se inspirou e fez isso para nós, né? E foi uma coisa muito agradável, muito muito bem-vinda quando... Vamos dar os créditos para ele. Ele chama Felipe Andrade. Felipe Andrade. Que legal. É um poeta, né? É um charuteiro também, ou não? E ele nos presenteou com um poema aí que acompanha o tonelzinho, então ficou muito bonito realmente. Poxa, eu fico contente com coisas assim, cara. É diferente. É. Eu acho super válido e não é só pelo charuto, toda a ideia é diferente. Você tem o poema, você tem a execução de fazer um mini tonel com o tonel que foi utilizado para fazer, com o barril que foi utilizado para fazer esse envelhecimento, então eu acho fantástico. Está nas lojas isso já, quando está chegando, está tudo na loja já. O que tem no mercado é o que está na loja. Os tonéis, sim. Os tonéis, sim. E lembrando também que a gente lançou e a gente acabou esquecendo de trazer as latinhas colecionáveis. Eu não sei se você chegou a ver. Eu cheguei a dar uma olhada, sim, eu vi. A gente lançou há uns dois meses atrás as latinhas colecionáveis dos estados, o primeiro estado que a gente homenageou foi o estado de São Paulo e também foi uma edição muito bacana que a gente fez, foi o charuto caputino e também foi um sucesso de venda, a gente fez uma edição super limitada de 500 latas e já estamos aí projetando fazendo a segunda edição e já temos o segundo estado que vai ser homenageado. Tem algum spoiler, de hoje? Podemos falar qual que é o estado? Já deram vários chutes. Se a patroa não falou... Mas está muito bacana também porque a arte das latas ficaram muito lindas, realmente é uma homenagem a cada estado. Algumas pessoas até têm a dúvida com relação à arte, tem que tirar aquele papel... Camelão fazendo um videozinho mostrando que vem aquela coisa maravilhosa da Anvisa, né? Mas é só tirar, tá? Porque aquilo é só descolar e você tem a latinha... Limpa. Limpa. Como devia ser. Como deveria ser. Sensacional. Então, vamos ver. Então a gente... Aí pro ano que vem tem várias novidades também, né? Aí pra... Pra agradar os clientes. Sensacional, gente. Eu acho que, meu... Nós estamos com duas marcas que sempre colocam coisas diferentes no mercado. E isso eu acho fantástico. O Diógenes, desde a primeira vez que nós fomos lá visitar, que foi uma recepção fantástica, com ideias diferentes. E eu acho isso legal. E agora a Grã-Amazônia também, nesse mesmo... Nessa mesma parceria, nessa mesma filosofia de trabalho que eu acho fantástico. tem tudo pra dar certo. E a gente torce pra que mais novidades venham. Né? Não que seja algo obrigatório, mas que seja lançado quando estiver pronto. Que era até no vídeo com o Lourenço eu falei alguma coisa em relação a isso também. Então essas ideias diferentes eu acho fantástico. Parabéns pra vocês, mais uma vez. Eu acho muito legal. E se você acha que estamos acabando aqui, diretor, ainda não. Vamos ter o quarto bloco pra finalizar esse vídeo, mas a gente já volta. Certo, diretor? Certo. Aquele clipzinho rapidinho e a gente já volta. Não vai sair daí. Já que nós voltamos então, diretor, eu tô super curioso, diretor, pra ver esse charuto aqui em mãos, pra ver realmente o formato dele, né? Vamos falar do Culebras aqui. Eu vou abrir a caixinha. Olha só que belíssimo charuto e não é só um, diretor. São três. E pra os desavisados, né, Dior? Você não vai pegar e cortar e colocar os três na boca, certo? Não. Olha só que bacana. É um processo também bem difícil de fazer esse aqui, né, Dior? Tem que ter habilidades pra fazer isso, né? Imagina. Então, nós ensinamos a nosso pessoal de embalagem e fez um belíssimo trabalho. Mas foi uma ideia de Patrícia, como sempre, ela... Quando eu falo que a Patrícia é que manda, ela manda, bicho. Então, ela que te explica melhor como é feita essa Culebra, ela que não gosta de falar, por ela estar inventando tanta coisa. Pois é. Ela... Agora é a... Então vai, Patrícia, de onde surgiu a ideia de trazer o Culebra pro mercado nacional? Bom, a ideia... Você já deve saber de onde veio, né? Uhum. Porque, se a gente for lembrar, você foi um dos primeiros que participou dessa ideia, né? Não sei se você lembra que você foi o nosso mestre churrasqueiro. estávamos levemente alcoolizados num certo domingo. E eu fiz o Diógenes fazer essa Culebra pra você e pra nossa querida diretora, Thaís. E aí, eu venho martelando isso faz muito tempo. Que legal. Não, Diógenes, temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer. E aí, ele não apostava muito nisso, né? Mas aí, enfim, eu falei, vamos fazer pro pessoal do Festival Origens, né? Eu falei, eu acho que é um presente bacana, porque na primeira noite lá, a ideia tinha que dar um brinde, né? Pros convidados e tal. Falei, pô, eu acho que a Culebra é um presente bacana. E eu acredito que depois, né? Lá do evento, do festival, a gente pode, né? Disponibilizar aí pras tabacarias, porque eu sei que o pessoal vai acabar pedindo. A gente faz uma edição pequena e resulta que todo mundo realmente gostou da ideia e tá pedindo. Então, vamos ver aí como que vai ser o resultado, mas eu acredito que talvez ela veio pra ficar, né? Que legal. E o curioso, Tiago, que eu gostaria de explicar é que o que amarra a Culebra, que normalmente o pessoal gosta de pôr fita de cetim, a gente amarrou com o talo do tabaco, da folha. Então, a gente, naquele trabalho do despalhinho, a gente tirou o talinho e amarrou a Culebra com o próprio talo do tabaco. Que legal, diretor. Não, mas dá um zoom caprichado aqui, ó. É. Não vai dar pra ver, o pessoal que tá assistindo, vai dar pra ver o talinho da folha de tabaco bem aqui em cima. Que é bem bacana. É bem bacana, é mais rústico, né? Sim. Talvez não dê aquele efeito assim, todo nobre. Charmoso, é nobre. Não é nobre, nobre, mas eu acho esse aqui charmoso. Mas ele é mais nobre. Mais artesanal. Exatamente. A gente estava buscando esse toque bem artesanal, né? Mas é, eu acho que ficou assim, bem original, né? Que legal. E aqui, até Diógenes, tecnicamente falando um pouco, pra produzir, o charuto precisa estar super úmido. Sim, como funciona? Não é extremamente úmido, né? Lógico. Não é extremamente úmido, mas não pode ter secado ainda, né? Então, uma vez que se fazem as coronas, são três coronas, long e filha, se trança. Legal. Um tempo depois se trança, pra que não se quebrem as capas, e depois já se deixa descansar por um bom tempo. Tudo no seu trabalho, todo no seu charuto, tem um tempo de descanso longo. Então, ele foi preparado para o Festival Origem, muito antes do Festival Origem, né? Que legal. Diretor, nós temos um estilete perdido por aqui, mas você sabe que gordo faz gordice, certo? O senhor, por um acaso, tem a tesoura fácil aí, diretor? Eu tenho o estilete escondido. Ai, meu Deus. Pronto. Deixa, a Patrícia vai fazer as ondas, então. Porque, olha, eu me recuso, porque se eu fizer isso aqui, doutor, vão virar seis charutos aqui. Eu, por acaso, escondi o estilete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com cuidado, né? Aí. Tá vendo? Nada como as mãos delicadas de uma mulher para fazer o serviço. Nas minhas mãos também ia virar seis charutos. E olha que bacana. Chega a ser desengonçado de você segurar, mas, cara, é muito legal a experiência de fumar um colembra, cara. É muito legal, muito legal mesmo. Fiquei sabendo que o senhor vai querer degustar um desse. Eu gostaria. Então, estou presenteando o senhor com o colembra. Obrigado, obrigado. Alguém mais? Alguém? Estou aqui fornecendo. Fique à vontade. Eu vou terminar o meu aqui. É assim. A colembra, você já compra três charutos de uma vez, né? E você pode dividir entre três amigos, né? Ou pode ir guardando. Sim. O senhor. Então, um charuto bem exótico, bem legal. o acendimento dele é igualzinho que qualquer outro charuto. Não tem nenhuma diferença, só que ele é um pouco estranho, né? Fique esquisito. É verdade. O fluxo é a mesma coisa. Isso é muito legal, né, cara? Você olha para o charuto e fala, não é possível que isso aqui vai dar certo, né? É. O fluxo, às vezes, as curvas e essas coisas, você dá uma assim, mas se você quisesse, eu particularmente gosto do fluxo delas, né? Hum. É bem legal, cara. Que legal. É uma coisa diferente, né? Sem dúvida. É aquilo que eu sempre falo. É difícil de produzir, a gente sabe, porque são três charutos depois você tem que trançar e depois deixar descansar ainda mais, né? Então, é um produto que tem um processo totalmente diferente, mas, cara, as pessoas gostam. É bem curioso. De repente, se o cara está ali com a verba mais contadinha, a gente sabe como é que funciona o indigno, caixa aqui, o charuto tem três, pronto. Cada um dá um terço do valor do charuto e fuma. Ele é um charuto muito exclusivo, né? Então, a produção dele também é limitada. Foi um charuto que nós fizemos um blend para ele que sempre mantendo nossas características, mas é... É um blend diferente. Tem algumas diferenças no blend dele. Então, é assim que se fuma as culebras. Dois amigos mais e cada um fuma uma coisa um pouquinho esquisita, né? Mas é muito legal, muito legal mesmo, cara. Parabéns, meu. Parabéns. Eu acho que esse tipo de ideia verdadeiramente só agrega no mercado, cara. Então, para você que tem curiosidade, vai estar nas lojas também em breve, né? Sim, sim, sim. Já até final de novembro. Que legal. Um bom presentinho de Natal. Presentinho de Natal. Foi falado, mas é o único no Brasil, né? É. É o primeiro culebra brasileiro e já vai estar nas lojas, já. E aí, quem já tem guarda de souvenirs, o senhor recomenda que fume. Exatamente. Charuto é para fumar. Exatamente. Mesmo porque a gente sabe de amanhã, né, gente? Claro. Entendeu? Então tem que fumar mesmo. Quem guarda, eu não guardo ganho falo para a Thaís, eu não guardo dinheiro, eu vou guardar charuto, mas é... Sim, eu vou dar uma para o diretor. Aí, diretor. Pronto. Obrigado. Muito obrigado. Aí, tá vendo, diretor? Tem suas vantagens, tá vendo? Vai até tarde, vai. Dá trabalho? Dá, mas... Charuto mais estrambólico que já você fumou. Tenho certeza que você vai achar no mínimo diferente, diretor. É o mínimo, né? Bem bacana, cara. Mas, gente, uma outra dúvida que surgiu aqui. Nós falamos do lançamento do Gramazônia, que foi o touro. O touro, quadrado, boxpress. Esse processo, como é que é feito, Jornis? Aproveitar que a André está aqui presente também. Quanto tempo de prensa? Como é que foi feito? Como é que foi desenvolvido? O boxpress, também antes de o charuto secar, você terminou de fazer. Um tempo de prensa, eu não gosto de colocar acabado de fazer. já quando o charuto está bem, ele secou um pouco, né? Aí você coloca nos moldes, que são várias talminhas, e prensa ele no mínimo 24 horas. E ele vai só no capote, então? Não, não, não. É pronto? Já pronto, já. Pronto, legal. Capa, capote, o charuto já pronto. E depois, ele é prensado e guardado, os maços ficam quadrados. Não ficam como aquele tradicional maço de 50, ao contrário, os maços são quadrados. E se guarda, e aí se deixa descansar. Uma vez anilhados, você pode prensar de novo, porque foi o caso que nós fizemos, para que as anilhas também se aplastem. Então, você dá uma prensadinha mais, já não precisa de tanto tempo, mas a anilha também fica naquele formato, né? Esse formato quadrado, né? Então, não ficam os vincos nas anilhas. E é assim que foi feito. Legal. E é um charuto que durante todo o tempo de descanso dele, ele só vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai ficando mais suave, mais redondo. É um charuto... E além do tabaco amazônico, quais são os outros tabacos que estão presentes? A Andrea trabalha com cubra e mata fina. Legal. Então, ela fez essa combinação de cubra, mata fina e amazônia porque foram os que melhor caçou. Ele fala que eu fiz, né? Não, mas ele que fala. Só vai pra frente se você aprovar. Ele é muito modesto, muito generoso, né? Que legal. Mas ele que vai testando, vai trazendo pra gente degustar, mas ele que fez esse blend aí. E até pro pessoal entender, qual é o tempo, por exemplo, do início, da primeira amostra que você recebe até o produto final. Quanto tempo demora esse desenvolvimento? Ah, o primeiro foi o quê? Um ano e meio. Um ano e meio. Então, da primeira amostra até o produto final, um ano e meio pra chegar nesse resultado. Então, a gente sabe que demora, demanda um certo tempo. Enfim, eu acho isso muito legal. Todas essas curiosidades, enfim, eu acho muito bacana. Gente, parabéns, cara. Parabéns. Teremos novidades em breve? Como é que tá isso? Aproveitar que tá todo mundo aqui. Esses olhares aí. A gente tenta, né, diretor? A gente tenta arrancar uns spoilers aqui de vez em quando. Posso falar da Folha? Claro. A Folha até pra chegar pra gente fazer o charuto são dois anos, tá? Desde a colheita, né? Então, é uma folha aí que passa aí por esse processo de fermentação de dois anos e de envelhecimento, né? Fermentação e envelhecimento. E essa logística toda é difícil, né? E além de tudo, pra trazer as folhas a gente precisa saber o momento porque o rio sobe e o rio desce, tá? Não pode ficar encalhado porque senão a gente tem perda, né? Então, tem uma logística, acho que por isso que até hoje ninguém havia trabalhado, né, com esse tabaco porque tem essa dificuldade. Sim. E aí, a gente sabe que tem algumas coisas que não podem ser divulgadas, mas eu vou estar tentando aqui obter essa informação. O processo de maturação e fermentação da folha, ele é feito exatamente como qualquer outro tabaco ou é um processo diferente? É um processo um pouco diferente, tá? Não é muito diferente, mas um pouquinho diferente, né? Mas usa o calor, a umidade, né? Mas é pouca coisa diferente. Legal. Bem bacana. Tudo isso pra dar o resultado final, que é aquele adocicado, aquela potência, enfim, é muito, mas muito legal mesmo pra você que ainda não experimentou. Experimente, depois volta aqui e comenta o que você achou. Isso é um tabaco long filler. Sim. Não são fumos. Muita gente já perguntou. Ah, verdade. Porque se isso é um tabaco que é muito parecido, chama o andujo, existe quem confunde com o tabaco de corda, não é? São folhas inteiras. São tabacos de folhas inteiras. E isso foi uma das coisas que mais estranhou. Folhas inteiras, são folhas inteiras. Que legal. É um processo... Até pra quem não conhece o andujo, imagina você pegar os tabacos, enrolar eles em folha de palmeira, aí você torce com a corda extremamente apertada pra que a fermentação ocorra ali dentro, né? e aí depois de todo esse processo então ele é desembalado e retira-se a folha pra fazer o charuto. É mais ou menos isso como funciona. Mas essas são folhas inteiras, o andujo também se pica, né? Sim, sim. folhas inteiras e você tem a mesma característica da evolução. Sim, sim. Porque a folha picada ele não dá evolução. Exatamente. A folha inteira é quem traz a evolução do tabaco. Então é um tabaco que evolui e porque a a a a é cubrir a mata fina. Alguns tipos de pisos foliares que nós usamos que não se sobrepõem ao tabaco amazônico que é o protagonista. Então você não pode passar por cima dele porque o barato é o sabor exato. Exato. Esse tabaco que eu queria convidar também a experimentar esse esse setor hoje que eu li da fumaça né? Sim. É um charuto que... Depois que a gente finalizar a gravação aqui a noite é uma criança de hoje. Mas muito muito legal mesmo. Diretor dá tempo de a gente fazer despedirmos nesse bloco ou como é que estamos no tempo aí diretor? Estamos no limite. no limite? Então nós vamos fazer o último intervalo e voltamos pra fechar esse vídeo sensacional. Claro, você não vai sair daí. Aquele negocinho que é a bactéria da cerveja, você lembra o nome daquilo? Eu não lembro o nome daquilo também, rapaz. Putz, que vai na fermentação da cerveja. Agora me fugiu o nome. Enfim, agora vou ter que pesquisar, não vai ter jeito, não vai ficar... Não é lúpulo, não é lúpulo. Levadura... Levedura! 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 Boa, Dioges! Como é que olhou pro André? André, não tem um touro aí, olhando e fumando? Aqui, já acendeu outro charuto, diretor. Vê se pode um negócio desse. Por que que o senhor acendeu esse charuto, senhor Dioges? Eu queria falar uma coisa desse charuto. Eu não sou um especialista em harmonização, nem muito menos, né? Eu gosto do charuto, gosto do tabaco, mas esse charuto, uma vez o Tomassime muito inteligentemente chamou de panetone, acho que acertou em cheio. Eu acho que é um dos charutos que se pode chamar de frutado, porque ele realmente cheira a frutas secas. Ele te lembra figo, ele te lembra ameixa, ele te lembra esses sabores, né? Uma passa, acho que o Tomassime acertou na sua comparação. Na sua comparação. Estamos em época de Natal, então tem certa ligação. Estamos na época do Natal e eu acho que tem tudo a ver com panetone. Fantástico, fantástico. E eu acho que eu queria falar dele, porque as características dele é frutado. Só se fala frutado para o vinho, mas eu me atrevo a falar que é frutado, porque realmente quando você cheira ele a seco, ele te lembra aquelas frutas secas e quando você acende ele também, a fumaça dele, o sabor dele, te lembra isso, né? Então, a harmonização é a que você quiser. Eu particularmente fumo ele com cerveças escuras, mas não sou, já falei, não sou nenhum especialista sem harmonização. Mas é bacana isso aí que você tocou, Diógenes, porque esses aromas, e num vídeo até gravando com o pessoal da cerveja, o Vitão, da Dádiva, a Gabi, que faz drinks com cerveja, o Serjão, nós abordamos um pouco desse tema, porque isso aí é tudo memória nossa, e isso aí é de cada um. Até o próprio Vitor, num primeiro vídeo lá atrás, ele citou algo que pra mim ficou inesquecível, tanto que eu decorei o nome do elemento que vai na cerveja que eles usam um itenzinho lá, que agora tá vendo? Eu vou lembrar o nome, mas não vou lembrar o que que é. O Vitão, da Dádiva, falou de uma levedura que chama Bretana Missis, e essa levedura, ela lembra sela de cavalo molhada, ou seja, é muito questão de lembrança sua, se você nunca viu ou sentiu o cheiro de uma sela de cavalo molhado, você não vai saber do que se trata. Então quando o Thomas fala de panetone, cara, é o que vê na cabeça ali na hora, ele tem a ver, certo? É muito legal, muito interessante isso aí. Né, diretor, o senhor tem alguma curiosidade sobre memória olfativa, gustativa, que o senhor lembre, de infância? Eu fui aqui achincalhado no vídeo da cerveja porque eu falei que tinha gosto de gelatina, um dos drinks lá. A Gabi falou, imagina, você está desmerecendo meu drink. Aí me lembrou gelatina, aquela doa da Royal que tinha antigamente, que deixava até a língua vermelha. Mas eu vou te falar, eu quero falar uma coisa também, eu falei do charuto dos filósofos que nós acabamos de lançar, as culebras que acabamos de lançar, a Amazônia. E hoje, nossa fábrica tem uma característica, eu te falo, da nossa empresa que se produzem nos dióxicos na Amazônia. A matéria-prima, nosso estoque de matéria-prima é muito envelhecido, tanto de cubras de todos os pisos foliares, como de mata fina de todos os pisos foliares e de arapiraca, que particularmente eu gosto muito. Vai muito da combinação que você faz com ela. o embelecimento e o trabalho que nós fazemos com nossas matérias-primas, cada fábrica faz do seu jeito. Sim. Então, quando você fala o tabaco brasileiro tem essa característica ou tal característica, não é que você seja errado, mas às vezes muda de fábrica a fábrica porque cada mestre tabaqueiro ele trata sua matéria-prima e depois seu tabaco quando feito de um jeito diferente. Sim. Então, você vai ver que apesar de serem tabacos brasileiros, eles são diferentes de marca para marca porque cada um tem seu segredo, sua fórmula, sua forma de conservar, sua forma depois de envelhecimento e isso é o bonito desse negócio. Exatamente. É como um cozinheiro. Todo mundo sabe fazer arroz, mas todo arroz é diferente. Tudo sabe fazer a mesma comida, mas na mão de cada um é diferente. E é o mesmo que acontece com muitos adultos. Sim. E eu quero falar para nossos apreciadores de dar o valor que merece o tabaco brasileiro. Você sabe muito bem que muitas marcas no mundo precisam do tabaco brasileiro para enriquecer seu blend e nós temos um tabaco excelente, que dá excelentes charutos e nós temos que ter orgulho, eu sempre falo isso, orgulho de falar de nossos charutos, de todas as marcas, todas são boas, todas estão fazendo o melhor. e agora no festival origem eu vi com quanto orgulho cada produtor fala de suas marcas e isso é muito importante, porque nós temos todas as condições para competir com todos. Sim. Falta nós entender que nosso charuto é esse, é essa característica, ele é assim, e sabendo valorizar, sabendo harmonizar e saber falar de suas características mundo afora. Exatamente. Isso é muito importante, eu vejo que você fala tanto de Nicaragua são excelentes, Honduras são excelentes, Cuba é excelente e os nossos são excelentes também. Exato, cada um com o seu perfil e isso que eu acho bacana. Eu sempre comparo esse trabalho de criar esse orgulho nacional com o que fizemos com a cachaça. Um tempo atrás beber cachaça era de cachaçeiro, hoje quem bebe cachaça aprecia uma cachaça. Exatamente. Há milhares de cachaça, uma melhor que a outra. E hoje falamos com muito orgulho de nossas cachaças, nossos espumantes, nossos vinhos e temos que falar com esse mesmo orgulho de nossos charutos porque são excelentes. Com certeza. São excelentes, não adianta compará-los muitas vezes com outros. Adianta, eu acho melhor saber harmonizar, saber harmonizar e visitar as fábricas. A nossa estará aberta novamente a visitação o ano que vem e conhecer o trabalho que se faz nelas. Conhecer as matérias-primas, as características das matérias-primas e como cada um trata as suas matérias-primas que é fundamental. Perfeito. E é legal esse novo boom principalmente no Brasil que a gente vem observando nesses últimos anos que fez com que todas as marcas nacionais também se movimentassem e a gente percebe sim um crescimento, uma evolução em produção. Por exemplo, a primeira vez que nós tivemos no Diógenes hoje está completamente diferente porque cresceu, tem agora a Grã-Amazônia que está inserida em todo esse contexto. Então, para você entender esse crescimento é só visitando a fábrica. E isso é legal. Por exemplo, o Festival Origens colaborou muito para que as pessoas conhecessem todo o processo. desde a semente até o charuto final. A própria Duneman tem o evento que eles fazem que chama Imersão Terra Duneman que é fantástico. Para você que está aqui em São Paulo vá visitar o Diógenes conheça essa realidade de como funciona a produção do charuto porque eu tenho certeza que assim você vai valorizar ainda mais entender todo o processo o porquê que custa mais caro enfim então tudo isso você só vai saber e entender visitando uma fábrica. e aí em breve estarão abertas as portas novamente. Em breve estarão abertas as portas novamente e vamos oferecer uma experiência inesquecível para vocês. Então só aguardem um pouquinho nós estamos organizando para atendermos melhor e dizer que vão ser muito bem vindos vão ser muito bem recebidos como foram todos que já conhecem a nossa empresa. Eu quero agradecer o Festival Origem que fez um trabalho maravilhoso em prol do nosso trabalho e charutos de todo o Brasil e a ti que sempre estava elevando aí nosso trabalho nosso esforço por dar o melhor Exatamente Eu fico muito contente Eu fico muito contente e até diretor olha só carinho que fala né eu vou aqui recebi esse kit do Diógenes and da Patrícia e aí você acha que é só isso diretor? Não peraí peraí olha que que chique escondidinho aqui atrás tem até o nome diretor que coisa fina rapaz isso aqui é um carinho que eles sempre tiveram com a gente da Cigar 019 e o mínimo que a gente pode fazer é retribuir todo esse carinho trazendo sempre quando pode e vieram e já na Aquara gente poxa certo diretor ou não? Certo E ó se eu fosse vocês aí eu me inscreveria no canal porque aqui lógico que a gente não vai divulgar mas tá chegando as coisas diferentes aí Patrícia tava aqui comentando Diógenes também será que a gente coloca um spoiler? Não sei Enfim acompanhem aí que em breve teremos muitas novidades de Diógenes de Grã-Amazônia então fiquem ligados e gente queria agradecer demais vocês aqui com a gente mais uma vez quero acrescentar mais alguma coisa vocês não tão falando nada né porque já falamos bastante mas assim eu queria te agradecer demais Tiago além do amigo querido que você é e sempre dando esse espaço pra gente aqui no Sigar 019 esse trabalho maravilhoso que você faz e pra gente é sempre um orgulho e uma felicidade estar perto de você e estar conversando sempre batendo papo obrigado mais uma vez eu só posso agradecer eu só posso agradecer e estamos estamos juntos estamos juntos você é nosso parceiro e estamos sempre à sua disposição poxa obrigado Patrícia eu fico de verdade fico muito feliz porque é a primeira vez que eu tive lá na fábrica eu fui meu extremamente bem recebido tive outras oportunidades de ir lá com a minha esposa no domingo fazer um churrasco inclusive saiu daí o Culebra é muito legal então eu que agradeço sempre todo esse carinho que vocês sempre tiveram com o nosso canal e aqui as portas estão sempre abertas sempre que tiver novidade meu é só falar que aqui as portas estão sempre abertas obrigado certo? muito obrigado mesmo e também obrigado mais uma vez André eu que agradeço da timidez né diretor que demorou pra se soltar mas obrigado você ter vindo aqui pra falar com a gente também explica um pouquinho de todo esse processo um pouquinho da história da Gramazônica que é super legal e temos o panetone no charuto né Dior? é panetone é panetone é panetone sensacional parabéns único com panetone é único fantástico quem não experimentou experimenta é uma experiência única né todo mundo que dá esse feedback então vale a pena o touro tá maravilhoso sensacional obrigado André obrigado mesmo eu que agradeço de você ter vindo aqui falar com a gente sempre que tiver novidade conta também com a gente aqui que a gente bate um papo tá isso aí e é isso senhor também meu querido muito obrigado por estar presente aqui mais uma vez sabe que é uma honra muito grande pra gente receber você aqui obrigado deixa sua mensagem lá quer deixar suas redes sociais porque você é um cara superativo eu vejo bastante suas publicações não não o diógenis ele habla muito pero ele não sabe o nome da rede social entendeu por isso que eu deixei eu perguntar pra ele então siga a gente lá no charutos diógenis puentes fantástico lá no instagram tem sempre novidades o diógenis grava vídeo é bem bacana tá todo o blogueirinho agora não tá o pessoal tá fazendo um marketing bom dele lá sensacional obrigada imagina diógenis obrigado deixa dar o recado pra todo mundo lá despide-se despide-se bom pessoal espero que tenham gostado que essa entrevista com o Thiago tenha sido mais esclarecedora e que conheçam mais nossos charutos nós temos muitas novidades descansando na fábrica que a seu tempo estará no mercado estamos com matérias-primas novas muito diferentes que vão ser muito do seu agrado estamos com formatos novos e esperemos que vocês se surpreendam com nosso trabalho fantástico com certeza serão novidades sensacionais e quando chegarem no mercado você vai ver aqui no canal da Cigar 019 porque aqui é o canal das novidades certo pessoal mais uma vez muito obrigado pelo carinho de sempre e nós vamos ficando por aqui pedindo pra que você se inscreva e compartilhe com todos os amigos e amigas venha fazer parte deste canalzinho que é sensacional certo diretor certo podemos ir embora estado agrado estado agrado 10h30 da noite quem diria fazendo hora extra porque o senhor foi muito bem remunerado o senhor ganhou com libra certo diretor sensacional sensacional gente nós vamos ficando por aqui mais uma vez muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui em nosso canal esperamos vocês nos próximos é claro um beijo deste gordo que você fala até a próxima tchau tchau